No Vale do Aço, um homem de 44 anos, ele foi parar na delegacia depois que passou a perturbar o velório do tio idoso. Olha só, o homem estava embriagado, né? O caso foi registrado na madrugada dessa terça-feira em Patinga. Quem vai contar essa história pra gente é a Gisele Ferreira. O Gisele foi no velório do tio, mas ele tava, tinha bebido demais, né? Boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde, pessoal de casa. Pois é, uma situação muito delicada, né? Seputar um parente e ainda nessas condições. O velório acontecia no bairro Pedra Branca, na zona rural de Patinga. De acordo com a ocorrência da polícia militar, este homem de 44 anos entrou no local do velório, aparentando estar embriagado, começou a fazer algazarras, gritarias e ainda proferindo, inclusive xingamentos ali no local diante dos presentes. De acordo com as testemunhas, o homem chegou a quebrar uma garrafa de bebida alcoólica na rua de frente ao velório. A polícia foi chamada até o local e os militares, quando chegaram, encontraram com o homem sentado na calçada do lado de fora e ele acabou sendo conduzido para a delegacia de polícia civil. Gisele Ferreira para o Balanço Geral.